Segue a história, pode escrever o que se vê E não importa mais nada, se todos os anos percebam E levantar essa nação, todos os domingos eu vou não sentar Seja de cheiro de... 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 Seja de cheiro... Seja de cheiro... Seja de cheiro de... Seja de cheiro de... Seja de cheiro... Seja de cheiro de... 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 Obrigado. 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 Pertacanagem! 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 Vem, vem, vem! O que é isso? 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 O que é isso?